Fala galera, tá começando mais uma Terça Gamer aqui da JRC Informática. Eu sou a Sandy e hoje nós vamos conhecer mais um mouse da T-Dagger. A T-Dagger tem apresentado produtos de excelente qualidade, como o mouse sênior que a gente já apresentou aqui na Terça, um baita mouse, os headsets com uma qualidade sonora excelente, os gamepads da T-Dagger, inclusive saudades desses gamepads sensacionais. E hoje nós vamos conhecer mais um baita mouse, o Lieutenant, que é o mouse mais avançado da T-Dagger. O Lieutenant é um mouse com uma pegada bem grande. Para quem tem uma mão maior, ele vai ser um mouse super confortável de usar. A construção dele, o design dele me agrada bastante, porque ele é bem diferente dos outros modelos da marca e das outras marcas também. Ele é construído em plástico, de alta qualidade, com a superfície lisa e as laterais mais aderentes. Então, aqui na superfície você consegue deslizar melhor os dedos e aqui nas laterais manter uma pegada mais firme. O grande diferencial desse mouse está aqui na parte frontal. Com esse design bem invocado, diferenciado, que lembra um pouco uma chave em dois. Ao todo, ele possui sete botões configuráveis. Os botões direito e esquerdo, o scroll clicável, botões de controle de DPI e os dois botões para criação de macro. O Lieutenant possui o sensor Pixart 3325, com uma amplitude de 10.000 dpi, 20G de aceleração, 110 IPS e uma taxa de polling rate de 1000 Hz, com tempo de resposta ajustável de 1, 2, 4 e 8 milissegundos. O cabo dele possui 1,8 metros de comprimento, com conector USB banhado a ouro e o cabo nesse estilo cordinha, que é um dos melhores estilos de cabos para mouse, porque ele garante mais mobilidade no seu movimento. O Lieutenant possui um software bem completo, para você conseguir configurar a iluminação, o DPI, o scroll, a velocidade do scroll, a velocidade do double click, velocidade do ponteiro e mais alguns ajustes. Legenda Adriana Zanotto 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 E aproveita que o Lieutenant é a nossa oferta da semana aqui na JRC Informática. E nos vemos na semana que vem com mais uma Terça Gamer.